Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Antes de irmos para o vídeo, parabéns para todas as crianças Que Deus, o Papai do Céu Todo-Poderoso Abençoe cada um dos pequeninos Me lembro uma certa vez quando Jesus Cristo estava caminhando E Ele estava rodeado de uma grande multidão E os pequeninos queriam chegar próximo de Jesus Então Ele pega e diz assim para os seus discípulos Permita vir até a mim os pequeninos Porque deles é o reino dos céus E da criança sai o perfeito louvor E nós muitas vezes precisamos ser como um pequenino É tão puro, a criança tem uma pureza tão grande Que é difícil de decifrar e difícil de mencionar A hora que o pai e a mãe precisam corrigir Precisam dar um puxão de orelha Ele pega e recebe aquele puxão de orelha E depois é como se nada tivesse acontecido Porque a criança tem uma pureza Que nós não conseguimos decifrar e nem explicar Mas que Deus abençoe a cada criança do nosso país Sabendo que hoje, infelizmente, muitos queriam ter um brinquedo e não tem Muitos queriam ter a mãe e o pai perto, mas também não tem Muitos são criados pelas vós Muitos são criados em orifornatos Muitos estão aí em abrigos Somente o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Para ter misericórdia de cada criança E se você está me vendo agora que já está na fase da adolescência Já está na fase da juventude Abençoe, curta muito seu pai Curta muito sua mãe agora Porque depois não adianta chorar o leite derramado Amém? Então vamos para o vídeo O vídeo de hoje é um vídeo interessante Os dois pastores que eu vou colocar aqui Que é o pastor Juarez Tavares O pastor Carlos Júnior Eles vão mencionar com relação, não diretamente, mas com um evangelho de fariseu Um evangelho hipócrita Quer ver? Acompanha comigo E depois Acompanha comigo essas mensagens E depois eu deixo a minha observação com relação a esses pontos Amém? Solta aí Falaram outro dia Você é o pregador que bate nos companheiros Você bate nos pregadores, companheiros E eu sou companheiro de quem troca de mulher Eu sou companheiro de quem toma uísque Eu sou companheiro de quem vai para o monte orar E coloca a foto aqui no monte orando por você Eu sou companheiro de quem está fazendo uma oração no monte Estou aqui orando E não Eu não tenho compromisso com farisaísmo O meu negócio é com calvário O meu negócio é com Jesus A minha companhia é Jeová E não O meu negócio é com o reino E é com ovelha Ovelha É Cristo por inteiro É um Cristo nanico Para uns Cristo é de pirona Para outros ele é só uma chave Para outros ele é o tapete de fogo Para outros ele é só um arrepio Tem gente que tem um Jesus tão nanico Mas tão nanico que diz Só dou a glória a Deus se eu sentir Tem muita gente hoje só querendo aparecer Pula que nem uma pipoca Canta a coisa mais linda do mundo Roda aqui na frente Fala para os irmãos levantar a mão Se está sentindo a presença do Senhor Se eu estiver sentindo a presença do Senhor Eu não preciso levantar a mão Para mostrar para ninguém rapaz Quando eu estou sentindo a presença do Senhor Eu pulo Eu prego Eu canto Não para mostrar para ninguém É porque eu tenho a graça de Deus Então para de fazer charminho para os outros Canta não são mais para Deus Prega não são mais para Deus Evangeliza quem precisa mais para Deus Não vai evangelizar a pessoa Toma aqui um cartãozinho Aqui ó Pelo amor de Deus Estou pensando que o evangelho é mídia É palhaçada Os irmãos, essa mensagem Realmente nós estamos vivendo esse tempo Um evangelho de fariseu Um evangelho de hipocrisia Infelizmente É o que nós vemos acontecendo É o tal da rosa ungida É o tal do tapete de fogo É o tal da piscina Os sete mergulhos de Namã Todo mundo mergulha numa piscina E nasce curado da lepra Os irmãos De ficar assombrado E ficar realmente assustado Com as coisas que nós estamos vendo Inclusive dentro da casa de Deus Dentro da casa do Senhor Um comércio muito grande Que está acontecendo Todo mundo hoje quer dinheiro Todo mundo quer arrecadação Mas muitos esquecem de se preocupar Com o seu próprio próximo Muitos esquecem de se preocupar Com aquele que está do seu lado E algo muito interessante Que eu vejo na palavra do Senhor É quando O publicano e o fariseu Estavam orando Um batia no peito E falava assim Obrigado Senhor Porque eu sou um bom homem Obrigado Porque eu não sou um pecador Como esse publicano Obrigado E o outro O publicano Olha para os altos céus E fala Senhor me perdoa Senhor Me perdoa Porque eu sou um homem falho Nós conseguimos ver A diferença aí Nesse ponto Meus irmãos Enquanto um se exaltava O outro se humilhava E nós sabemos Que a palavra do Senhor Nos diz Que os humilhados Serão exaltados E os exaltados Serão humilhados Tem muita gente Batendo no peito E falando Eu sou Tem muita gente Batendo no peito Tira foto Vai fazer um evangelho Tira foto Vai fazer um evangelho Tira foto Vai visitar os hospitais Também tira foto Então infelizmente Nós temos visto Tudo isso acontecendo A igreja do sal grosso A igreja da rosa mugida A igreja dos milagres A igreja não sei do que Quando na verdade Meu irmão A maior cura Das nossas vidas Não é a nossa cura física É a nossa cura Da alma A cura da nossa alma Sentir a alegria Da salvação do Senhor Sentir a alegria Do Senhor Em nossas vidas Sentir a presença de Deus Nos envolvendo A cada dia Então essa é a maior alegria Que nós sentimos A alegria da salvação Do nosso Deus Então meu irmão E minha irmã Esse aqui é um vídeo Não para você ficar desmotivado Para você ficar constrangido Não É para que quando você Veja tais e tais coisas Acontecendo No meio Do povo do Senhor No meio das igrejas Não é para você Ficar escandalizado Não é para você Falar desanimei Agora eu parei Porque só tem podridão Só tem pastor Que quer o dinheiro Das ovelhas Não meus irmãos Ainda existem Os remanescentes Que se preocupam Com a tua alma Que se preocupam Com você Que se preocupam Com a sua família Se a sua família está bem Se você está bem Se você está buscando Os céus Então existe aqueles ainda Que se doam A essa obra Meu irmão Independente Se você tem para dar Ou se você não tem Porque o amor De Cristo É muito maior Na vida dessa pessoa Então Olha para sempre Olha sempre Para os altos céus E veja Que Deus Tem algo muito maior Para você Que não é aquilo Que o homem Pode oferecer Mas que somente Deus pode oferecer Que é a salvação Da mim Da tua alma O que o Senhor Pode nos proporcionar Ainda neste mundo Sentir a alegria Mesmo que tudo esteja difícil Sentir a alegria Do Senhor Em nossas vidas Somente Deus Faz isso Então Quando você vê Tais coisas acontecendo Não desista Não desanime Não parem no meio Do caminho Porque por mais Que homens Estejam indo Para a direção Do buraco Você está atento E está indo Para a direção Dos céus Amém Que Deus te abençoe Grandiosamente Até o próximo vídeo Fique com Deus